Olá, meus amores! Estou de volta com mais uma dica para o nosso canal. No vídeo de hoje, iremos aprender o passo a passo desse belo lacinho. O nome desse laço é Laço Fofura, e é uma fofura. Ele é bem fácil de fazer, gasta pouca fita, diferente. É os lacinhos que eu mais amo, é esses laços diferentes. Essas fitas você encontra no site da Cia das Fitas. Tá aqui na descrição do vídeo, não esqueçam de usar o meu cupom de desconto KCIA5. Você ganhará 5% de desconto. Então, super recomendo pra vocês, ficará tudo na descrição deste vídeo. Se já gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, que é importante pra mim. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma dica. Me sigam no meu Instagram, arroba camilamimoddakai. Sejam bem-vindos, eu posto tudo em tempo real. Deixe seu comentário se gostou do vídeo de hoje. Compartilha muito, muito este vídeo que vocês estão me ajudando no crescimento do canal. Então, bora lá pro passo a passo. Então, pessoal, ele tem aproximadamente... Deixa eu colocar daqui pra cá. Uns 8 centímetros, tá? Num tamanho... Um lacinho ótimo aí, tá? Pra quem gosta de laço não muito grande. Para o laço, vamos precisar da fita número 9. Ó, essa fita aqui, para o inverno, gente, tá um arraso, ó. Um 8 centímetros, tá? Da cia das fitas. Dois pedacinhos somente de 24 centímetros, tá? Eu não vi a necessidade de colocar a base, mas se você quiser, você pode colocar. Deixa eu pegar o chiqueiro aqui. Queimo as pontas. A outra também, a gente vai queimar. Dobra ao meio. E vou colocar um alfinetinho, tá? No meio. Na outra parte, você vai fazer a mesma coisa, tá bom? E aí, vamos lá para o passo a passo. Vamos lá, pessoal. Aqui tá o meio da fita, né? Vamos começar na mão direita. Jogo para cima. Ó. Jogo para cima, bem rentezinho, tá? No alfinete. Agora, eu jogo para trás. Ó. Jogo para trás. Segurando, você vai pegar essa parte e vai jogar assim, ó. Para o lado direito. Agora, eu vou pegar e jogar por trás para sair aqui. Essa parte não é difícil, tá? É só você ir arrumando, vai ajeitando aqui, ó. E vamos chegar essa parte até aqui, mais ou menos, tá? No biquinho. Nisso, a gente vai organizando. Tá ali certinho? Eu pego e coloco bem aqui o biquinho de pato, tá? Ou se você quiser, coloco o alfinete. Prontinho. Agora, eu vou pegar esse lado, vou subir, ó. Um do lado do outro. Jogo para trás. Segurando. Vou agora jogar para o lado, ó. O esquerdo. Importante. Vai arrumando sempre os biquinhos, tá? E agora, eu só vou tá pra lá. Nisso, ó. A gente vai puxando, ó. Só você fazer isso aqui, que vai te ir auxiliando para chegar até lá no biquinho. Ó. Deixa eu virar aqui. E vou organizando sempre. Tá vendo? Pego outro biquinho de pato. E prontinho, gente. Tiro. E aqui, ó. Deixo bem certinho, tá? Se você quiser, ó. Jogar mais pra baixo, pra cima, do lado. É só você ir organizando. Aqui pra mim tá certo. E prontinho, ó. Parte da frente. Parte de trás ficando assim, tá? Bora lá pra outra parte, que é a mesma coisa. Vamos lá, já. Vou colocando aqui no meio. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó. Para o mesmo lado. Jogo para cima. Pra trás. Para o lado direito. Feito isso. Jogo por trás. Nisso, ó. Você vai achar a cara. Aí você vai achar, nossa, tá faltando fita. Não. É você que vai trazendo. E vai organizando aqui, ó. Tá? Não é difícil. É só você ir organizando. Aqui, ó. Pego e coloco aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Jogo para cima. Para baixo. Jogo assim, para o lado. Ó. E agora, eu jogo para lá. E já coloco bem aqui, tá vendo? E nisso, a gente vai, ó. Organizando aqui. Coloco o dedo aqui dentro. E vai organizando. Se eu achar que eu tenho que tirar. Para arrumar aqui, ó. Vai arrumando certinho. E prontinho, gente, ó. Pego e coloco aqui, ó. Aqui. E aqui. Agora, a gente vai só alinhavar. Linha e agulha. Bora lá para o alinhavo, ó, pessoal. Vamos pegar aqui no biquinho primeiro. E vamos continuar. Peraí. Dois. Três. Quatro. E o quinto é nesse bico aqui, ó. Cinco. Ó. Tiro. E vou ajeitando, ó. Mais cinco, ó. No biquinho. Dois. Três. Quatro. Cinco no bico. Pega tudo, tá? Agora, a gente vai puxar. Ó. Puxa. E vai organizando. Essa parte aqui de dentro, a gente vai abrir depois. Ó. Vocês perceberam que eu estou usando bastante essas cores dessa fita da cia das fitas. Porque, gente, é maravilhosa e é, assim, um tom para inverno mesmo, tá? Essas cores. Tô vindo com esse tom de inverno para vocês. Prontinho. Gente, arruma. Olha que fofurinha. E aqui, ó. Aqui atrás fica assim, tá vendo? Isso me incomoda. Depois que eu arrumo tudo, gente, eu dou uma colada, tá? Ó. Eu vou dar uma colada aqui, ó. Pra esconder isso aqui, se não tiver nenhuma base. Eu acho que fica feio. Aqui, ó. Coloca o dedo aqui e vai abrindo. Ó. Eu gosto também de passar o isqueiro. Bem rápido. Se não queima a fita. Ó. Olha que lindeza. Maravilhoso. E o outro eu vou alinhavar, que é a mesma coisa e já volto. Vamos lá, pessoal. Ó. A outra parte também já tá prontinha. Agora a gente vai passar, ó. A colinha no meio. Se você quiser, você pode costurar. Eu gosto de passar a cola, tá? Vamos lá, pessoal. Peguei a fita número dois, tá? Para acabamento. Não vou finalizar esse laço. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Pera aí. Ó. Só colinho aqui. E dou de duas voltinhas nesse laço. Agora eu vou cortar e vou finalizar esse laço. Tá vendo? Aqui que eu falei pra vocês. Vocês pegam aqui. Dá uma organizada. Deixa certinho. E você vem aqui, ó. Passa um pinguinho de cola. E coloca aqui, ó. Só pra esconder, tá? Pra essa parte não ficar assim, aparecendo. E pronto. Do outro lado, você também faz a mesma coisa, ó. Tá vendo? Que vai ficar coladinho. Não vai incomodar. Então, meus amores. O lacinho de hoje foi esse. Se gostou, deixe o like. Compartilha muito, muito. Que você estará me ajudando no crescimento do canal. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.